Música Olá parentes, meu nome é Tripiu Miki, moro na aldeia Apuíra, próxima cidade de Brás Norte, no Mato Grosso. E quem está aqui comigo hoje, filmando tudo pra vocês, é meu grande amigo Minan Miki. A ideia desse vídeo é falar com os parentes sobre a importância do monitoramento do nosso território. Sabe, aquele que todo mundo já faz no dia a dia, quando observa cada detalhe do nosso cotidiano? O que foi pescado hoje? O que o parente caçou? Quais animais que você viu na mata nos últimos dias? Como está a produção de nossa roça? Como está a cor da água de nosso rio? Reparou se houve alguma mudança na floresta após a queimada? Já estamos sentindo os impactos das ações dos não indígenas. Ainda há a previsão de construir mais hidrelétricas, estradas, hidrovias e ferrovias. Na região dos rios Juroena, Velespire e Tapajós. Nessa região também está aumentando o desmatamento em áreas proibidas pela lei. O fogo na época de seca está se espalhando com muito rapidez. E as áreas de monocultura enchem os rios de agrotóxicos. Essas pressões sobre o ambiente trazem mudanças em vários sentidos. Por exemplo, podem diminuir nosso pescado, caça e a qualidade da nossa água. Por isso, contar a nossa história é também ter consciência da mudança que o nosso território vem sofrendo e pode sofrer no futuro. Um caminho para nos ajudar a entender estas mudanças é registrar para nós mesmos o nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. Quando você vai pescar e vê que aquele peixe que estava acostumado a trazer não aparece mais. Que aquele pássaro que passava por aqui de vez em quando faz tempo que não passa. Então aí você lembra que depois que chegaram hidrelétricas, estradas e fazendas, muita coisa mudou. Isso é importante registrar, contar, porque ajuda a entender o porquê o território passa por tantas mudanças. E com ele a nossa vida também. Ficar vigilante e atento ao que acontece com a natureza ao nosso redor e registrar isso de uma forma fácil e segura para a nossa própria consulta, para que a nossa história permaneça viva. É também defender os nossos povos e as nossas aldeias. Precisamos continuar a registrar a nossa vida, pois o nosso jeito de conviver com a terra, a água, os animais e com as plantas é que faz de nós, parentes indígenas, os guardiães de nossos territórios. Música Música Música